O goleiro do São Paulo que vem sendo o grande nome do time nos últimos jogos. Aí é pênalti! Aí é pênalti! Aí é pênalti! A vibração do Zete! É pênalti para o... O Bianchi fica reclamando, você vê de novo. Vamos conferir. Olha só, o Almandóis foi com o cotovelo. O que acontece é que na passagem, o jogador argentino meteu o cotovelo no pescoço. Miller vai para a cobrança. A palinha que tem cobrado normalmente dessa vez é Miller. Ele disse que não perde em decisão. Ele e o Chilaver. Partiu, pé direito, bateu. Gol! Gol! É! É do São Paulo! Miller, número 7! Ele mantém a escrita! Na hora da decisão ele não perde. Goleiro de um lado, bola do outro. Cobrou como se tem que cobrar. Miller faz o seu segundo gol em 8... Perdeu, o André fez. O Miller vai para a cobrança. Ele, Miller, que fez o gol do São Paulo no jogo na cobrança de pênalti. Bateu no canto direito do Chilaver. Vamos ver agora. O Chilaver apontou para ele. Vai bater no direito de novo? Catimbando o Miller. Lá vai o Miller. Acho que o Chilaver parte para a esquerda. Batiu, Miller é gol! E outra vez ele cativa o Chilaver. Estava na cara, queria partir para o canto esquerdo. Ele disse para o Miller, bate na direita. Estava na cara, queria ir para o canto esquerdo. Miller bateu na direita. E é um pênalti que enche de moral o time do São Paulo. O Miller fez muito bem. Levanta a torcida. Dá um clima de otimismo. Já que perdeu o primeiro que tem um peso enorme. Um prejuízo enorme. Agora recupera a vantagem, pelo menos na parte emocional. Vamos lá. Essa é a hora do Zé. Olha o desespero dos jogadores do São Paulo. Está na hora do Zé te mostrar serviço.